Olá amigos inscritos do canal Oficina Mesquita, vamos a mais um vídeo do nosso canal. Então gente, chegou essa RD-135Z na oficina. Essa moto veio de Belo Horizonte, para nós fazermos o trabalho dela. O tanque dela já tinha sido feito uma pintura nele, e ele estava com alguns defeitos ali. Então a gente vai refazer esse trabalho aí, vamos remover esse material totalmente. Vamos fazer a funilaria novamente, e também fazer essas faixas aí, em vez de ser adesivo, vamos fazer na tinta. Então o tanque chegou dessa maneira na oficina, igual eu estou amassando para vocês. Tinha alguns efeitos ali, mas poucos efeitos. Mas no caso, a gente vai ter que arrancar tudo, deixar na lata, para ver o que tem por baixo disso aí. Quando a gente faz um orçamento de uma moto dessa, a gente geralmente já fala para o cliente. E a primeira coisa que a gente vai fazer é remover o tanque, e se tiver amassado, a lanternagem feita no tanque é cobrada à parte. Porque não dá para a gente identificar o defeito. Só olhando para o tanque, sem limpar a massa. Então o tanque tinha alguns amassados aí, que não foram voltados, né? E tinha várias pontas, né? Foi forçado e fez pontas, fez vergonha no tanque. A gente vai corrigir isso aí. Então foi para a lanternagem. Eu aguardei esse tanque ficar pronto. Enquanto isso, eu fui fazendo outros trabalhos. Então ele ficou pronto. E eu vou iniciar o procedimento aí da pintura. Ele até começou a oxidar um pouco aí. Então eu vou proteger essa parte de trás aí. Vou passar uma camada de estânio, tá gente? Esse tanque, ele... Todo tanque, na verdade, com o tempo de uso, ele acaba enferrujando essa área aí. Ficando frágil. E aí já tinha notado que tinha duas soldas aí. Uma solda ferro e uma solda amarela. Então pode acontecer de vazar essas soldas, porque foi desamassada ali também. Tinha amassada ali. Pode ser quando voltou, pode haver alguma trinca na solda. E essa trinca dá vazamento. Então eu vou passar ali uma camada de estânio para proteger ali e evitar vazamento. Porque fazer um trabalho desse para depois ter vazamento, eu fico no prejuízo. Porque a peça, ela veio de outra cidade, eu vou ter que refazer o trabalho e pagar o frete da vinda também dessa peça para a oficina. Então eu estou utilizando ali a escova de ácido para fazer a limpeza e também estou utilizando aí o diminuidor de pH, que é um produto com a solução que contém ácido muriático na fórmula. Esse ácido é limpo, a lata deixa ela 100% limpa para fazer o processo de solda de estânio. O estânio não adere sobre sujeira, tá gente? Não adianta insistir que não segura. Ele só segura sobre a lata 100% limpa. Então eu estou utilizando ali como fluxo de solda o Tinex, que é um produto. Ele é para isso mesmo, para criar uma aderência. Eu vou passar uma camada bem fina de Tinex com estânio, bem fininha mesmo. Eu vou remover o excesso aí de Tinex depois que eu passar essa primeira camada. Fica com aspecto, lembrando o cromo, e esse aspecto indica que tem uma aderência boa, tá gente? Quando o Tinex espalha fica com esse brilho, é porque ele está com uma aderência legal. Se ele não dá esse brilho aí, provavelmente está sem aderência. Então, depois de feita essa aplicação aí dessa primeira camada, aí agora que eu vou fazer um enchimento. Vou fazer um enchimento ali e vou conferir direitinho, para formar uma camada ali de 1 a 2 milímetros de estânio nessa região aí. Vai ficar bem forte mesmo, vai durar muitos anos isso aí. Vai ser uma proteção aí para não oxidar mais essa área aí. Então aí eu estou passando, depois eu vou tirar o excesso ali com o disco strip, tá? Não vou... Tirando o excesso aí, teve região ali que ficou bem fininha. Agora eu estou passando o disco strip no tanque todo, não pode ser o disco flap, tá gente? Esse tanque tem muito carocinho nele, né? Foi feito outras lanternagens nele aí. Se passar um disco flap, o disco pode desbastar a lata, provocando furos ali no tanque. Então o disco strip, ele não consegue tirar ali o suficiente para furar o tanque. Ele só tira a ferrugem mesmo, a tinta, um excesso ali de massa, tira tudo. Deixando a lata 100% em um ponto aí de fazer a aplicação da massa poliéster. Esse tanque, por ter sido feito várias lanternagens nele, eu vou ter que aplicar uma massa nele praticamente toda. Mas uma massa fina. Vocês podem notar aí que os amassados voltaram. 99% dos amassados voltaram. É uma camada de massa fina para alinhar, tá? Isso é normal. Vocês podem notar em vídeos de restaurações em outros países, né? Países que trabalham com restaurações há muitos anos. Eles fazem esse mesmo procedimento, tá? Sempre vai uma camada fina de massa. Mesmo que o tanque também não suporta muito a lanternagem. Ali vai ficar 100% alinhado. Tinha que vir com a spotter. Tinha que vir com a lima. Aí a lima, ela tira a lata, tira a chapa. E eu afinando a chapa. Daqui a pouco o tanque tá todo furado e frágil a parede dele. Então é melhor levar uma camada dessa de massa aí, que é bem fina. Vou mostrar pra vocês depois de lixado que a lata fica aparecendo em vários pontos. Do que insistir ali em provocar outros defeitos que são mais difíceis de ser resolvidos do que. Do que feito dessa forma. E dessa forma aí vai durar muitos anos. Muitos anos mesmo. E o cliente com certeza vai ficar bem satisfeito com a qualidade também. Fica bem alinhadinho. Então eu tô lixando a massa aí com a lixa 80. Depois eu vou refinar com a lixa 150. E depois eu vou passar a lixa 320. É importante passar, fazer o refino da massa de forma adequada. Para que as marcas da lixa não voltem, tá? Às vezes a pessoa acha que o Prime consegue cobrir a marca da lixa 80. No começo parece que sim. Porque o Prime ainda com o tempo ele acaba ainda rebaixando. Ele vai baixando, vai saindo solvente dele ainda com o tempo. E essas marcas da lixa 80 voltam a aparecer novamente. Dando um acabamento bem feio. Então eu prefiro fazer esse trabalho da forma que não tenha surpresa no futuro. Então eu vou refinar essa massa com a lixa 150 e com a 320 depois. A 320 eu já vou refinar ela com a lixa... O kit 320. Já a parte... As outras 150 e a lixa 80 eu vou fazer o lixamento manual com taco de chinelo. Com a chinelinha vaiana mesmo. Para nivelar. Aí a lateral, tá gente? Essa lateral já chegou dessa forma. A pessoa que pintou essa moto da outra vez tentou fazer essas faixas na tinta. E ficou alguns detalhes ali que a gente vai resolver também. Resolver da seguinte forma. Vamos arrancar tudo, deixar na plástica de novo e fazer novamente. Porque se eu tentar fazer remendo nessa peça aí vai ficar aparecendo as marcas da pintura antiga. Foi isso que aconteceu na outra carenagem que eu vou mostrar para vocês aí agora. Ela tinha umas marcas de isolamento antigo de outra pintura. Vocês vão ver aí que eu vou deixar o reflexo pegando. Da luz pegando aí na parte da faixa prata. Olha lá, tá vendo? Tem um degrau ali, ó. Isso ali é porque foi feita pintura sobre outra faixa. Não tirou o ressalto. Aí fica a marca do serviço anterior. Então a gente vai tirar tudo ali para não ter esse problema. Lixando o plástico. Aí eu estou lixando com a 150 na Rokit. Já aproveito e nivela um pouco a peça também. Que acaba conseguindo nivelar um pouco. Essa Rokit eu estou utilizando a Rokit da Yangui. É uma excelente ferramenta, tá? Ela é feita de um plástico muito resistente. Então por isso ela é bem leve e resistente. Aí é o tanque já no ponto de fazer a aplicação do Ash Prime. Então vocês podem notar que tem vários pontos de lata aparecendo. Sinal que a massa realmente ficou bem fina mesmo. É coisa de detalhe para ficar o acabamento que vocês vão ver no final do vídeo aí. Então agora é a aplicação do Ash Prime. Foi feita a limpeza nesse tanque com solução desengraxante novamente. Eu isolei ali a boca do tanque ali. Esse isolamento da boca do tanque. Eu refaço ele várias vezes. Eu faço a aplicação do Prime, eu tiro. Depois eu faço a pintura, eu tiro novamente. Depois eu vou aplicar verniz, eu troco de novo. Sempre colocando adesivo novo ali para não ficar alto o ressalto. Na beira da tampa ali que depois pode haver desplacamento. Então o Ash Prime eu vou aplicar duas camadas. Esse Ash Prime ele é catalisado. Ele vem separado, vem no galão. Vem o catalisador no frasco de plástico, o componente B. E não é recomendado fazer a catalisação total do produto. Tem alguns pintores que utilizam o Ash Prime e catalisam todo o produto, fecham a lata e continuam utilizando. O que acontece? A lata de metal. Já o componente B do Ash Prime é um ácido. Ele começa então a reagir com a lata e perdendo a função dele que ia ser utilizada na peça. Que o ácido vai reagir com o ferro da peça. O ácido que é o componente B do Ash Prime. Então você acaba perdendo a função do material dessa forma. Então por isso que não é recomendado misturar o catalisador junto com o Ash Prime e guardar. Porque é lata de metal e vai haver reação do componente B com a lata. E o produto perde a função para de ter aquela aderência que ia criar no tanque. E pode haver desplacamento por conta disso. O componente B do Ash Prime é um ácido fosfórico. E esse ácido fosfórico ele cria micro furos na peça. No caso o ferro. Esse micro furos que criam a aderência do Prime melhor. A mesma coisa acontece quando é uma peça de zinco, uma peça cromada. Aí gente, a produção aí das faixas, tá? Isso aí eu fiz no... Sempre faço em casa, né? À noite. Para fazer a pintura. Então eu peguei as fotos ali do adesivo paralelo. Que o cliente enviou para mim também o kit de adesivo paralelo. E eu copiei essas faixas igualzinho, o mesmo tamanho. No tanque ali ficou um defeitinho, um furinho. Depois que eu apliquei o Prime que eu fui ver. Então ali eu preparei um pouco de massa poliéster. E fiz o enchimento desse furinho. Só nos furos ali eu apliquei uma camada bem fina de massa. Só para tampar aquele furinho que ficou na massa. Antes de lixar o Prime. Aí depois eu apliquei um controle de lixamento aí. Que é um preto ninja diluído. E vou lixar esse tanque aí com a lixa 320 com água. Depois eu vou refinar com a lixa 400 na Rokit. Com o disco interface. Recomendo a gente, se precisar fazer um tipo de recate. Igual esse que eu fiz aí. Recate é quando aparece um furo. E você tem que corrigir com alguma massa. Recomendo utilizar a massa poliéster mesmo. Nesse caso aí. Não é o caso de utilizar uma massa de enchimento leve. Igual uma combi-file. Igual uma repara-fácil. Porque um furo igual esse ali. Ele pode rebaixar e aparecer depois. Já com a massa poliéster não vai rebaixar. Então tem que ter bastante atenção nisso aí. Não é todo detalhe que a gente consegue corrigir. Com aquela massinha de pequenos reparos. Então é bom. Só quando é a coisa mais superficial. Bem levinha mesmo. Que a gente utiliza ela. Então agora eu estou passando aí a 320 com água. E depois eu vou passar a 400. A parte interna do tanque. Eu vou pintar. Só não pintei. Só não mostrei aqui no vídeo. Eu pintei depois. O tanque pronto. Eu pintei. Isolei tudinho. Pintei. E também aquelas partes laterais também ali. Eu vou repintar que é a parte ali. Onde que é o preto fosco. E vou fazer uma textura também. Utilizando o preto fosco. Laca nitro. Então eu apliquei um pouquinho de branco ali. Tá gente. Nas áreas onde que estava o plástico aparecendo. Para ajudar na cobertura do vermelho. E esse vermelho que eu estou utilizando. É o vermelho. Mesmo vermelho que eu utilizei para pintar a BMW. É exatamente a mesma cor. Eu conferi com adesivo. E estou utilizando ele para fazer isso aí. Já o cinza eu fiz lá. Peguei algumas tintas lá. E fui misturando até dar o tom do cinza. E o preto que eu vou utilizar no restante é preto ninja. Então agora eu vou começar a fazer a aplicação das faixas. Vou fazer a aplicação da faixa. Onde vai ficar vermelho. Depois eu vou aplicar o cinza. E vou proteger a parte cinza. E depois o preto. Então essa moto aí. Ela é apenas três cores. Então é um serviço um pouco mais tranquilo para ser feito. Do que as outras que a gente costuma postar aqui no canal. Que é bastante detalhezinho mesmo. Aí agora eu estou fazendo o RD-135Z com cinza. Que eu fiz na oficina com um pouco de tino que eu tinha lá. Fiz essa tonalidade que é igual a da faixa também. Então eu já vou fazer essas partes aí. Vocês podem notar aí que a parte. Eu não isolei a parte que é preto fosco. Que eu vou refazer depois. Ela já tinha sido repintada. Então eu vou pintar novamente. Então aí é onde vai ficar o Yamaha. E a última parte cinza. Então agora aí o isolamento. Depois do isolamento aí a aplicação aí do preto ninja. Lembrando todas as tintas aí que eu estou utilizando. São tintas poliéster. E o intervalo entre essas aplicações é de 5 a 10 minutos. Dependendo demora um pouco mais. A tinta prata eu espero aí pelo menos uns 15 a 20 minutos. Igual esses cinza aí. Já a tinta lisa é um pouco mais rápido. Ela seca mais rápido. E essas aplicações aí que eu faço dessas faixas. Eu não faço com intervalo. Eu vou aplicando até cobrir. É um pouco diferente da pintura feita em uma peça convencional. Sobre o intervalo de aplicação de verniz. Tem cores aí que fica. Tem tinta aí que fica 2, 3 dias aplicada para depois envernizar. O importante é manter muito limpo. Aí desse lado aí eu acabei estragando o molde que eu fiz. Então eu utilizei a própria faixa paralela para fazer o molde da pintura. Então você pode notar que ficou praticamente invisível ali a faixa. Na peça porque o vermelho ficou muito parecido com o da faixa. Então é a aplicação do preto ninja. Vão ser 3 camadas. Eu apliquei se eu não me engano. Aliás nesse tanque eu apliquei 4 camadas. É bom sempre aplicar a mais para evitar problema aí de cobertura. Para depois que a gente envernizar. A gente depois descobrir que está sem tinta. E ter que replicar. Reaplicar a tinta novamente. Então é bom aplicar um pouco a mais. Então todo esse trabalho de faixa. Eu já falei outras vezes aqui no canal. A gente tem que pensar bastante aí. Como que vai ser a aplicação. A sequência. Para depois não ter que refazer alguma aplicação de tinta mais clara. A tinta mais clara tem que ser. A gente tem que sempre fazer a aplicação dela. Primeiro. Igual vocês viram aí que eu comecei pelo vermelho. Porque é a cor mais clara do tanque. No caso eu apliquei o branco para ajudar na cobertura. Mas não conta como tinta do tanque. Então se eu aplicasse preto ali. Para depois fazer o vermelho. Poderia dar problema ali na hora de cobrir o vermelho. O vermelho é ruim de cobertura. Perto do preto. Então tem que sempre fazer a aplicação da tinta que cobre pior. Para depois fazer a aplicação das que cobre melhor. Então agora eu estou removendo aí o isolamento. Eu estou removendo o isolamento. Para fazer a aplicação do verniz. Algumas partes ali. Eu passo a solução desengraxante. Principalmente aí em algumas faixas. Que fica tipo umas rebarbinhas. Igual prata. Costuma deixar uma rebarbinha na beiradinha. E passa a solução desengraxante com pano. Costuma já resolver essa situação. Agora eu estou tirando o tanque. Já do tanque não houve necessidade. Não houve rebarba nenhuma ali. E depois disso aí. Eu vou aplicar três camadas. O verniz da Anjo. Carbon duas partes por uma. Com diluição aí de 10%. O intervalo entre esse verniz aí. Eu dou 15 minutos de intervalo entre as camadas. Para que o solvente saia bastante ali. Para fazer outra aplicação. Assim evitando ali. A perca de brilho. E também. Aquele verniz emborrachado né. Quando você faz a aplicação de qualquer produto. Encharcado. E não aguarda os intervalos. Ele fica com uma aparência meio emborrachada. Meia. A secagem não fica legal. Fica aquele tempo meio colando. A lixa fica agarrando a lixa. Se você não aguardar os intervalos corretamente. Eu estou utilizando também sempre. Para diluição da tinta. Do verniz. E para diluição do prime. Sempre utilizando aí. Tinta e PU. Tá gente. É importante utilizar sempre. Tinta e PU. Para diluir prime PU. E verniz PU. Nunca utilize tinta de limpeza. Para diluir primer. E sempre procuro trabalhar com primer PU. Evite trabalhar com esses primers aí. E são laca nitrocelulosa. Nitrocelulosa. Igual esses multifil. E são laca nitrocelulosa. Então. Ele fica. Ele retém muito solvente. E esse solvente demora. Sai com muito tempo. Então pode haver. Criação de bolhas. Principalmente na substituição. Colocando faixas. Você coloca a faixa. Fica bonito. E depois no outro dia. Aparecem várias bolhas na faixa. Geralmente ocasionado por uso de tinta e limpeza. Ou por ter utilizado aí um prime. Laca nitrocelulosa. Agora estou lixando aí o tanque novamente. Com a lixa 600. Na Rokit. Com o disco interface. Agora esse lixamento aí. Para tirar os ressaltos da faixa. Eu quero que a faixa fique sem ressalto nenhum. E o acabamento. Fica aquele acabamento mais. Profundo. Aquele brilho profundo. E aquele brilho molhado. Eu mostro no canal aqui gente. É a realidade da oficina. Aqui não tem. Enganação. Costumo alguns canais mostrarem. De longe. Filmagem. Mostrar. Parece que está lindo. Maravilhoso. Mas se chega de perto. Está cheio de defeito. Não é o caso da oficina. A gente é acostumado. Já fazer esse trabalho aí. E a gente já tem. Eu abri a oficina em 2001. Então a gente já tem. 22 anos de oficina. E sempre zelando. Pelo nome da oficina. Sempre entregando o melhor possível. Para o cliente. E o nome da oficina aqui. Na nossa cidade aqui. Que é Governador Valadares. Para quem não sabe onde que é. É muito bem requisitado. Por conta da gente sempre procurar. E fazer. Entregar o melhor trabalho possível. Então agora eu vou pintar aí a parte. Preto fosco. Já pintei. Está vendo? Fiz uma texturinha ali. Com o preto fosco. Laca. E aí as peças prontas. Agora segunda-feira. Se Deus quiser. Eu já vou embalar essas peças. E mandar para Belo Horizonte. Lá o cliente vai dar a nota final no serviço. Se ele gostou ou não gostou. É isso então galera. Vou deixar vocês aí com as imagens aí. Fiz em bastantes imagens de próximo. Bem próximo. Para vocês verem a textura do verniz. Como ficou. O acabamento. Não ficou nem um furinho no estanque. O acabamento das faixas também. Não ficou serrilhada. O serviço de primeira qualidade. Que a gente sempre procura fazer. Aqui na oficina. Forte abraço a todos aí. Fique com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.